A CIDADE NO BRASIL 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 Aprendi a conhecer todos os vossos pequenos gestos, os vossos olhares, os vossos sorrisos. A vossa amiga merece ser feliz. A CIDADE NO BRASIL 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 Que só examine o que este casamento representa para a CIDADE Tens ordens e havemos de cumprir pela colória da cora do reino de Portugal Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.